... Eita, e a galera? Quem vocês querem ver primeiro? Em Lê-Lá-Lá Em Lê-Lá-Lá Eu não vou deixar Tudo que Deus for, não vai acontecer Te amo mais que tudo Te amo mais que tudo 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 Jamais vou te deixar Cadê a voz? Cadê a voz? Vai pra ser sua, Jonas. Ô Jonas, que eu tô no outro tubo lá, vai lá. Te amo mais que tudo, 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 tudo. Por isso vou te dar o melhor de mim. Te amo mais que tudo, 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 tudo. Jamais vou te deixar. Eita! Como é que você tá me usando aí? É do João? Tá bom pra mim, pra dentro? Vai dar visualização, é por causa dele, ó. Cuidado, cuidado. É bom? Cuidado.